Agora, você repara que eu não falei fazer amor, eu não falei transar, eu não falei fazer nheco-nheco, eu falei fuder, fuder. Mas eu não quero um de cada vez, eu quero todos ao mesmo tempo. Eu quero levar surra de piroca até semana que vem. Eu quero ficar com o queixo pra dentro, que nem não é o Rosa, sabe? De tanto levar saco aqui no queixo sem conseguir falar. Não perde, não perde, não perde a linha. Vamos se juntar geral e tacar pica nessas novinhas. Vou querer que me chamem de putinha, de vaca, de vadia, de cachorro e depois de putinha de novo. Enfim, pra terminar com tudo isso, eu vou esmerilhar a chapeleta de geral pra limpar a bagunça. Você vai mamar geral porque o bom é o bicho. E no dia seguinte eu vou acordar puída, assada, que nem um fantoche, velho. É isso que eu quero, Maroberta. Você? Eu quero a tangerina. Hum, só não tá gelada, tá? Agora você repara que eu não falei fazer amor, eu não falei transar, eu não falei fazer nheco-nheco, eu falei fuder. Fuder. Mas eu não quero um de cada vez. Eu quero todos ao mesmo tempo. Eu quero levar surra de piroca até semana que vem. Eu quero ficar com o queixo pra dentro, que nem noel rosa, sabe? De tanto levar saco aqui no queixo sem conseguir falar. Não perde, não perde, não perde a linha. Vamos se juntar geral e tacar pique essas novinhas. Taca pique essas novinhas. Taca pique essas novinhas. Taca pique essas novinhas. Taca pique essas novinhas. Vamos se juntar geral e tacar pique essas novinhas. Pique, pique essas novinhas. Vou querer que me chamem de putinha, de vaca, de vadia, de cachorro. E depois de putinha de novo. Enfim, pra terminar com tudo isso, eu vou esmerilhar a chapeleta de geral pra limpar a bagunça. Você vai mamar geral porque o bicho é o bicho. Mamar, 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 mamar é e os amigos. Mamar é e os amigos. Você vai mamar geral porque o bicho é o bicho. E no dia seguinte eu vou acordar puída, assada, que nem um fantoche velho. É isso que eu quero, Maroberta. Você? Eu quero a tangerina. Hum, só não tá gelada, tá? Ah vai, ah vai, vai me dar buceta, vai. Ah vai, ah vai, vai me dar buceta, vai. Ah vai, ah vai, vai me dar buceta, vai.